Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de pronúncia. E você já deve ter percebido que o francês tem algumas palavras que tem a mesma pronúncia, são pronunciadas da mesma forma, e quando a gente vai escrever, a gente vê que a escrita é diferente e que o significado também é bem diferente. E para você que é intermediário ou avançado, fica por aqui porque nós vamos ampliar o vocabulário com várias expressões baseadas nessas palavras. Lembra de pegar o seu guia de conversação, o link está na descrição do vídeo, essa era 800, está na faixa, é de graça, é só catar, ó, está aqui embaixo, pega lá. Vamos começar? Todas as palavras que a gente vai trabalhar hoje são pronunciadas como ver, e a primeira é le ver, que aqui pode ser o copo ou o vidro. Então a gente pode ter un ver à eau, um copo para a água, lembrando que esse A indica o propósito, un ver à eau, ou também un ver à vin, um copo para vinho, uma taça de vinho. E ele significando vidro, você pode dizer un éclat de verre, que é um caco de vidro, un éclat de verre. Por exemplo, você também pode dizer boire un verre, que é tomar um copo? Então tomar uma bebidinha, boire un verre. E tem uma expressão também super interessante que é c'est une tempête dans un verre d'eau, uma tempestade em copo d'água, igualzinho com o mesmo significado que nós temos em português. O segundo verre é a cor verde, que é verre, em francês a mesopronúncia, mas a gente vai escrever diferente, lembrando que quando for feminino vai ser pronunciado verte, d'acord? Nós temos a expressão avoir le feu vert, que é ter o sinal verde. Você tem a permissão para fazer alguma coisa. E da mesma forma, donner le feu vert à quelqu'un. Você dá um sinal verde, você dá autorização para alguém fazer alguma coisa. E se você está no campo, se você está na natureza, nós dizemos être au vert. Você está no verde. Être au vert. E sabe aquele número 0800 que você não precisa gastar para ligar para uma empresa ou algum lugar? Esse número se chama numéro vert, em francês. O próximo vert é de verme. Verme, exatamente. Nós temos le vert de terre, que é a nossa minhoca. Ou também nós temos le vert louison, que é um vagalume. E também quando a gente fala que já se lascou tudo, está tudo danado, a gente diz le vert est dans le fruit. Então que a minhoca, que o verme já está dentro do fruto. E uma expressão super legal com ver, nesse sentido de verme, é nu comme un verre. Nu comme un verre, que é nu, pelado, como um verme. Ou seja, pelado mesmo, completamente pelado, nu com a mão no bolso. O quarto verre, escrito como verre, tem alguns significados. O primeiro é em direção a. Eu posso dizer... Il a regardé vers toi. Ele olhou na sua direção. Il a regardé vers toi. Aqui, nesse caso, a gente também pode traduzir como aproximadamente lá pelas... Eu vou dizer o horário. Por exemplo, eu posso dizer que ela vai chegar lá pelas duas horas da tarde. Então, elle arrivera vers 14h. Então, elle arrivera, ela chegará, ela vai chegar vers 14h. Lá pelas 14h. E com essa mesma escrita, também significa verso. Verso de poemas. Eu posso dizer que os poetas escrevem em versos. Em francês, fica... Les poètes écrivent vers. Les poètes écrivent vers. E pra gente terminar, o quinto verre tem dois significados. É o pelo de um esquilo nórdico. Então, a palavra mais rebuscada, que você não vai encontrar no francês no dia a dia. Ou também pode ser uma cor, que é meio azul, meio cinza e meio verde. Então, chama verre essa cor. Mas é de qual verre que é. Se você estiver escutando, você vai ter que confiar no contexto pra saber qual é o significado. Se estiver lendo, é um pouquinho mais fácil, d'acord? Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê em breve. On se voit. Tchau. Tchau.